Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, que Jesus seja convosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças. Agradecemos o convite que nos foi feito, através da nossa irmã Valquíria, para estar aqui essa noite. Sem o quê? Nós não teríamos tido a oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Bem, antes de entrar no tema dessa noite, eu notei que tem uns folhetos que eu deixei aqui e eles não desmaterializaram, já faz uns 60 dias que eu deixei aqui. Então eu vou tornar a fazer a pergunta. Quais dos encarnados que estão sentados aqui, que são doadores de sangue, aquele negócio que sai da via da gente dentro do braço? Só nós dois? Três? Bom, no meio de 400 pessoas, umas 20, 25, 28, doam sangue, né? As outras não doavam, porque eu não sabia que tinha serviço de pedir doação de sangue aqui. Pois é, o André Luiz, através da mão de Chico Xavier, diz o seguinte, que todo o bem que se deixa de fazer, vírgula, é o mal que se pratica, ponto. Credo. E no livro dos Espíritos, Kardec perguntou lá no livro dos Espíritos, na pergunta 642, atendendo a pedidos, eu vou ler aqui, né Toninho? Estou ouvindo aqui a espiritualidade perguntando, é a pergunta, ó, livro dos Espíritos, livro terceiro, as leis morais, capítulo primeiro, a lei divina ou natural, item terceiro, o bem e o mal, pergunta 642, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Ó, senhor, senhor, está vendo que eu não estou matando ninguém nem fazendo o mal, guarda um lugar para mim aí no céu. Será que é suficiente? Resposta dos Espíritos, não. Dois pontos, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido, por causa do bem que deixou de fazer. Ah, mas eu não posso doar sangue, eu tive doença, tive isto e aquilo. Pois é, quem não pode doar, a responsabilidade é maior, tem que arrumar dois doadores por mês e acompanhar lá. Eu trago estes folhetos aqui, ó, minha noiva aqui é testemunha, a nevinha, para mim nevinha, para vocês, Maria Neves. Aqui, doação de sangue e de plaqueta. Eu posso doar até uma noite, antes de eu fazer 61 anos, 65. E aqui é doação da medula, que às vezes a pessoa pensa que doar medula é arrancar espinha, e aí a pessoa fica com a espinhela caída. Não é nada disso. Ó, doação de medula, de medula. Aqui em Rio Preto tem 400 mil habitantes, é um para cada 100 mil. Então, quatro pessoas que tem aqui são compatíveis com essas 400 mil aqui. Está aqui, como eu comentei com o Sr. Nilton agora há pouco, fica gravado no fluido cósmico universal. Daqui 100 anos, 200 anos, nós estivermos no plano espiritual, e alguém foi questionado, você doava sangue lá em Rio Preto, votou por ano, catandu? Não, ninguém falou nada disso comigo, ou conosco. Pego a vídeo lá, naquele tempo já não faz ser mais nem VHS, nem DVD, coisa fantástica. Põe a mão assim, parece na tela. Olha lá, ó, São José do Rio Preto, dia do jogo do Brasil. Aí eu ia dizer que a pessoa ia desencarnar de susto, ela está desencarnada, capaz de reencarnar de susto. Está dado o recado. Pô, e não fala que eu não avisei, ó. Fica aqui. Bem, começa a contar agora o tempo, Maia. Eu tenho direito a 40 minutos, então vamos deixar bem marcadinho aqui. São 20 horas e 12, eu tenho que terminar às 20h52. Termino antes, porque às vezes a pessoa quer ir embora, fica esfregando o pé. Bem, o tema que nós trouxemos para expor essa noite, tem o seguinte título aqui, ó. Vocações, vírgula, provas e expiações. E aqui do lado de cá, a bibliografia consultada, né? Hoje eu consultei pouco, só sete livros espíritas, eu não coloquei mais um ali que eu vou citar, que é estudando a mediunidade. Sete livros espíritas, mas o dicionário melhoramento da língua portuguesa. para ficar bem documentado. Bem, por que será que nem todo ser humano consegue ter uma profissão, a profissão que ele queria? Profissão, né? Um profissional liberal. Por que será? Uns por dificuldade financeira, outros por outro tipo de dificuldade, outros têm condição de pagar a faculdade. Ai, que começa desde pequenininho. Vou ler aqui. Por que nem todo ser humano consegue aprender a ler e escrever, estudar e formar-se? Ser um profissional liberal? Possuir um título acadêmico? Uns por faltarem condições. Outros, mesmo tendo condições, não conseguem formar-se. Alguns, mesmo conseguindo formar-se, não encontram o campo ou condição para exercer a profissão que tanto se esforçaram para ter. Tirou o diploma, está com o anel no dedo e não consegue exercer. Culpa de quem? Sempre a pessoa procura a razão, né? Dos pais, dos professores, do aluno que não se esforçava, dos livros didáticos, traumas de infância, ou seriam reflexo de existências passadas? Pois é, vocação, dessa vez só consultei dois dicionários. Consultei o Oais de Pobre também, que é o meu, mini, o Oais. O de rico custava 98, na Bienal que teve aqui, 98 desse tamanho, à vista! Não vou poder comprar nunca. e aí consultei o Aurélio, lá do escritório que eu trabalho. Vocação, o que significa vocação? Alguns sinônimos aqui. Aptidão, atração, dom, inclinação, jeito, pendor, predestinação, propensão, queda, talento, tendência. 11, 11 sinônimos aqui de vocação. Pois é, isso daqui é a vocação, né? Então, se não consegue, qual é a causa? Alguma causa deve ter. Por que a pessoa não consegue? Não tem o pedi e obtereis, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, o 28, é uma coletânea de preços espíritas, né? Pedi e obtereis. Ah, eu peço tanto e não consigo. Pois é, existe uma mensagem de Emmanuel chamada oração e atenção. Oraste, pediste. E aí a pessoa tem que saber, aguardar. Como é que vem a resposta? No livro dos Espíritos, no livro terceiro, as leis morais, lá no capítulo nono das leis morais, também trata sobre isso. Estou resfriado com a dor de garganta, vou tentar falar, se não der falar aos 40 minutos, falo 38. Aqui, ó. Lei de igualdade. Ah! Perguntas 804, 805, do livro dos Espíritos. Desigualdade de aptidões. Por que que existe aqui na Terra? Não é só pedir? Como é que está lá no Evangelho? Pedir e obtereis. Pois é, no livro Nosso Lar, aqui ó, o pedido de André Luiz, mais ou menos lá pelo capítulo quarto ou quinto, ele já tinha desencarnado, já tinha saído do umbral, já estava lá para cima, foi atendido pelo médico Henrique Deluna, e aí ele perguntou da senhora mãe dele. O André Luiz perguntou da senhora mãe dele, do André. E a minha mãe? Ah, ela está lá para cima. Sempre espírito feminino, está trabalhando lá para cima. Do quinto andar para cima. Os homens estão aqui embaixo, nas trevas. Ah, a sua mãe está trabalhando lá em cima. E ela virá ver o medo? Sim, se você quiser, ela vem, né? Aí o doutor Henrique Deluna, lá não se chama de doutor, o Henrique Deluna estava na porta, e o André Luiz falou, ah, mas então eu quero que ela venha, eu vou pedir, eu quero que a minha mãe venha, eu quero, eu quero, eu quero. Aí é que vem aquela frase. Pô, Osmar, está aí? Essa frase que eu falo agora, eu tenho medo de alguém ter marca-passa aí no coração. Aí eu falo, pam, desencarno no meio do centro espírita. Morre antes da ordem de susto. Aí o Henrique Deluna falou para o André Luiz o seguinte, mais ou menos assim, está ali no livro, né? André, você precisa pedir, vírgula, saber pedir, e fazer por merecer. Puxou a porta, fechou o trinco, escutei até estalido, acaba o capítulo 6. Aí vem o capítulo 7. Se o André Luiz, que estava na cidade de nosso lar, e nós aqui na terra? Então, por que que a gente não consegue isso daí? É falta de vontade? Estudou tanto? O Rodrigo Ferreira contava em 1980, vim para cá em 79, em 80 ele contava um caso do cidadão lá em São Paulo, que tanto que ele queria se formar para trabalhar sem um profissional liberal, ele trabalhava de motorista, de caminhão, e foi estudando de noite, e de motorista de caminhão, foi trabalhar de motorista de ônibus, depois teve um carro de prato, se formou depois de 8 anos. Montou escritórios, ciências contábeis, acho que era o único, o Paulo de Sânio não entrava, teve que fechar e voltou a ser motorista. Mas isso daí não é praga que alguém rogou. Vai voltar sem motorista! Não é. Aqui é que está. Um dos livrinhos que eu consultei, esse aqui ó, Pensamento e Vida, ó. Vou fazer que nem a Verônica, na sexta-feira da paixão. Só faltava alguém bater a matraca, né Luciano? Aí alguma criança falou, mãe, compra biju. Ó, Pensamento e Vida. Dia 15 está próximo, é o feriado depois da manhã. Se alguém achar que vai desencarnar depois da manhã, não desencarne sem ler esse livro. E se for nas férias de julho, vou citar mais dois aqui. Então nem se eu fosse dono de um cemitério espírita, e viesse o caixão, eu ficava na porta ali. Ficava ali, esperando, sabe Cícero? Bem-vindo o caixão. Para aí! Quem é que está vindo aí? É meu pai. Desencarnou agora com 86 anos de idade. Frequentava o centro espírita? Frequentava quantos anos? Mais de 40, se alcance. Leu pelo menos uns 28 livros aí. Não, nunca leu. Sai do caixão! Está proibido de morrer! Sai já daí! Eu proibia desencarnar. Para não dar trabalho do lado de lá. Ora essa! Que atrevimento desencarnar assim, sem ler nada? Ah, mas ele era na Fabé, trabalhou no Cabo da Enxada. E você? Eu sou formado em letras. Você devia ter lido para ele. Está aqui, ó. Antes do berço. Você é tirado do livro Resposta da Vida. Antes do berço, não significava que a minha criança dormia num caixote de maçã ou numa redezinha, né? Antes do berço, quer dizer, como dizia a minha ex-vizinha, não vou falar o bairro, se às vezes é parindo de alguém. Em antes! Em antes de reencarnar! Antes do berço. Hum, está aqui, ó. Dá autenticidade, porque depois alguém vai falar. Ah, o Canto está lendo coisa lá, ele cita. Está aqui, ó. Capítulo 14, ou décimo quarto. Antes de reencarnar, antes do berço. Antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido. Está no condicional. Há deficiência corpórea que induz a elevação de sentimentos. Ah, abre aspas, defeitos físicos de nascença ou no decorrer da existência, né? Hum, provas ou expiações. Há enfermidade de longa duração capaz de educar os impulsos. Úlcera, asma, reumatismo, artrite, né? Esta ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina. Terá você pedido. Se você teve merecimento e trabalhou do lado de lá uns 30 anos, como está no livro e a vida continua, e aí pediu, implorou, rogou. Ou, se você não se esforçou tanto, alguém intercedeu, doou o bônus horas para você. E o terceiro caso, e se a sua reencarnação foi compulsória, compulsória, a força, na marra, pela misericórdia divina. Aqui nós estamos vendo que pediu, né? Determinada a mutilação que ele iniba ao arrastamento, a agressividade exagerada. Batia nos outros, chicoteava, matava, nasce sem braço. Credo, uma criancinha, olha, coitadinho, como é que nasce sem braço? Cadê Deus? Pois é. O complexo psicológico que lhe renove as ideias, o lar amargo, onde possa aprender quanto vale a feição. Lar amargo. Vou até pôr, porque isso aqui não ocorre, aqui em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, nem no Norte Parnada, onde é que eu vim, mas na França tem muito isso. Dificuldades no casamento, reencarna a condição de esposa, de marido, de filha, de filha, né? Aquele lar amargo. Ah, não foi o casamento que eu pedi a Deus. Pois é, nesse livro que eu não citei aqui, Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, Peralva, né? Pois é, teve um centro espírita lá no Norte Parnada, a pessoa falou, eu não vi aquele livro do Martins Peralta. Peralva. Ele diz que existem cinco tipos de casamento aqui na Terra, acidentais, provacionais, sacrificiais, almas gêmeas ou afins, e transcendentais. Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, 1956. Aí, pediu o lar amargo, implorou, Senhor, eu quero resgatar, tudo tem direito. Olha, eu tenho, serve, não precisa nem falar quem quer, aí, depois chega aqui, roi a corna. O traço de prova que ele impõe obstáculo no grupo social, a fim de esquecer enquistações de orgulho, orgulho, vaidade. O reencontro com os adversários do passado, então, na forma de parentes difíceis, atendendo a resgates de antigos débitos, terá você pedido antes de reencarnar. E agora é que vem aqui na vocação, a impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais. Ah, foi no passado, lá na França, na Holanda, na Espanha, na Itália, né, um duque, um conde, um doge, e aí era um profissional lá, era um médico, era alguma coisa, e aí, fez mau uso daquilo lá. Errou uma vez, pede, pelo amor de Deus, igual Alarico, primeiro Alarico, segundo lá, a extraordinária vida de Gelo Gonçalves, deixa eu reencarnar de novo, com as mesmas possibilidades, que eu vou resgatar tudo. Inaugurou a fotocópia, fez tudo errado de novo. Aí, espiritualidade pega, manda reencarnar aqui em Borebi, perto de Bauru, com o mal de Hansen, a lepra, pediu, olha senhor, faça aí com o que agora, fazei com o que agora, aprendi agora, fazei, não é faça aí, também eu tenho só, quarto ano de ginasial, sou sempre alfabetizado, falei errado domingo passado, lá tinha uma professora que falou, não é faça aí que fala Alcântara, fazei, muito obrigado, já vou desenganar, menos ignorante, né, quase que eu falei pra ela, uma pedelta que nem eu, o Rodrigues falava pra mim, não fala pedelta, se você sabe que é pedelta, você já não é. a impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais, tentando formar-se em alguma faculdade, porém não conseguindo, terá você pedido, antes de reencarnar, a internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal, nasce pobre para ter necessidade de trabalhar, ah, não veja a hora de desencarnar, de morrer, né, para ter o descanso eterno, descanso eterno não existe, e essas coisas materiais que a gente carrega aqui, um foi citado agora há pouco pelo Barjão, telefone celular, computador na internet, não sei o que, web, laptop, notebook, cartão de crédito, talão de cheque, automóvel importado, moto, helicóptero, como diz o Mário Luiz lá do Carbachute, nunca ninguém viu um cortejo fúnebre, o caixão lá, e atrás um carro da Brinks, ou de outra firma aí, carregando os tesouros para pôr lá dentro do caixão, não vai levar nada, depois que desencarna, esses daqui estão desencarnando, né, os outros que não é daqui do centro, que eu falo, que vai chegar uma hora que não vai desencarnar, vai desembestar, vai deixar de ser besta, primeira coisa que encontra, são os entes queridos desencarnados, um ou dois, não é a multidão não, um ou dois, aí encontra os entes desencarnados lá, nossa vovô, mas você está morto, mas você também está, eu estou surpresa, e a terceira pessoa, ah Toninho, você não sabe quem que é a terceira pessoa, ela costuma aparecer dentro do televisor, que o pessoal chama de televisão, no sábado, por volta das 10h35, 10h40 da noite, uma senhora gordinha simpática, ela tem um cabelão empinado assim, né, aí quando a pessoa pede as coisas, a primeira coisa que pede é o celular, ela fala, isso não te pertence mais, já era, ficou, todos nós vamos para o lado de lá, só com a roupita do corpo, então a pessoa teria pedido também aqui, aceite as dificuldades e desafios da existência, porque, na maioria das circunstâncias, são respostas da providência divina, aos nossos anseios de reajuste, e sublimação, na maioria das vezes, fomos nós que pedimos, imploramos, se nós não pedimos, nem imploramos, a reencarnação foi compulsória, pior, porque não tinha merecimento nenhum, está aí, esse é tirado do livro, resposta da vida, daquela coletânea de André Luiz, é o segundo, é o mais facinho, sinal verde, é o bercinho, o berçário, depois vem, jardim de infância, esse aqui, antes do berço, vocação, é tirado do livro, pensamento e vida, esse livro aqui, pequenininho, Emmanuel Francisco, Cândido Xavier, interessantíssimo, porque aqui, é que nós vamos ver, a resposta de Emmanuel, Emmanuel diz o seguinte, está pegando ali, né Maia, ó, tirar o braço da frente, a vocação, é a soma dos reflexos, da experiência, que trazemos, de outras existências, segundo o doutor, Aguinaldo Paula Vasconcelos, que é o presidente, do Centro Espírita, já falou aqui na frente, mais de uma vez, nós, seres humanos, já deveremos ter tido, encarnados em corpos humanos, mais ou menos, seis mil encarnações, seis mil, desde que nós deixamos de ser macaquinhos, e descemos da árvore, seis mil, em um milhão de anos, nesse planeta Terra, ou em outros, fora essa, nós não reencarnamos só no planeta Terra, e aí, nessas seis mil encarnações, dentro da lei de igualdade, lá do livro dos Espíritos, hoje, quem habita um corpo masculino, já foi umas três mil vezes, mulheres, irmã, mãe, madrasta, e aqueles, essas senhoras, e as senhoritas, que estão hoje sentadas, e usando saia, calça comprida, já foram homens, com as três mil encarnações, não acredito nisso, não precisa acreditar, depois, quando você for, por lá de lá, você vai aprendendo, nem que leva, cinco mil anos, dez mil anos, o que é dez mil anos, perante a eternidade, não é Osmar, não é nada, então, a vocação, tirando desse livro aqui, interessantíssimo, aqui, vocação, capítulo 16, muito interessante, o que que diz aqui, sobre a vocação, o Emmanuel, o Emmanuel, a pronúncia não importa, diz o Emmanuel, comumente, retomamos, no berço, a senda que já, perlustramos, perlustramos, fiquei pensando, estava deduzindo, e dedos voltando, seria engraxar o sapato, e perlustramos, não é, foi procurar o dicionário, perlustramos, é percorremos, ah, seja para a continuação, de uma obra determinada, seja para corrigir, nossos próprios caminhos, o título profissional, doutor, professor, em todas as ocasiões, é carta de crédito, para a criação de reflexos, que nos enobreçam, é isso, por isso que a pessoa se forma aqui, teve uma época, e na década de 50, não é, a pessoa queria se formar, em ser professor, depois na década de 60, já era medicina, odontologia, aí, costumava dizer o seguinte, fulano não passou no vestibular, para médico, foi ser dentista, lê do engano, não era isso que ia acontecer não, nós vamos ler aqui, o que que acontece, com a pessoa que fez mau uso, daquela profissão, que ele tinha no passado, errou, vai ter que pagar, na outra encarnação, é da lei, não escapa, um exemplo sou eu, que há 10 anos, há 15 anos atrás, que eu fui descobrir, o que é que eu gostaria de ter sido, se eu continuasse os estudos, larguei lá no antigo ginásio, só tem oitava série, do curso fundamental, não posso nem ser operador, de caixa, de supermercado, porque você sabe, tem o segundo grau, que segundo grau, sou seu analfabetizado, sou, estou brincando, o administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário, o lavrador, estão perfeitamente, figurados naquela parábola, dos talentos, talentos, dos dons, talento não era dinheiro, dos dons, de que se valeu o divino mestre, para convidar-nos, ao exame das responsabilidades, próprias perante os empréstimos, da bondade infinita, empréstimo, nós sacamos, do erário público universal, quando a gente vai reencarnar, olha, você vai pegar uma carta de crédito aí, alguém avalizou, nossa, tem uma historinha, chamada o empréstimo, se não me engano, está em uma das obras, do irmão X, creem em Deus pai, nevinha do céu, quando eu li aquela lá, eu não sabia, estava com medo, de eu ter sido, o que pediu o empréstimo, e aí alguém avalizou, é uma história triste, dolorosíssima, nem, se a pessoa tiver que ler, toma um copo com água com açúcar, não, se for de aberto, não toma, que aí vai morrer, né, se for de aberto, toma só água, se não for, toma água com açúcar, para ler, está aqui, cada espírito, nós encarnados, recebe no plano, em que se encontra, certa cota de recursos, para honrar a obra divina, engrandecê-la, acontece, porém, que, na maioria das circunstâncias, nos apropriamos, indebitamente, das concessões do Senhor, faz aqui, ninguém está vendo, não está sendo filmado, não está, você não sabe, fica tudo gravado, aí chega do lado de lá, vai ter que prestar conta, juiz cruel, não é árvore de futebol, hein, juiz cruel, de toga, juiz de direito, que perseguia inocentes, costuma voltar como réu, condenado injustamente, olha, de vez em quando, eu ouço o caso, parece no televisor lá, aí um fulano, foi condenado injustamente, ficou lá, oito anos na cadeia, mas que judiação, aí eu fico pensando, aqui ó, juiz cruel, teve um, na época da inquisição lá, que ele, queria condenar uma menina lá, a fogueira, uma menina de 14, 15 anos, e nem o carrasco, teve coragem, de riscar o fósforo lá, para colocar fogo, para matá-la, queimada, viva! E o juiz foi lá, e queimou a menina, pois é, dali a um século, ele reencarnou, né, ele reencarnou na França, está lá no livro, Céu e Inferno, e aí, numa daquelas hindus, que ele tinha lá, já era um cidadão, não era mais um juiz, ele caiu dentro, num tacho daquele, de óleo fervendo, caiu um pedaço, do corpo dele, levou 12 horas, para desencarnar, não tinha socorro, não tinha nada, e ele então, teve aquele sofrimento todo, aquele que colocou fogo, na menina lá, aí ó, esse ainda queimou assim, outros ficam presos aí, injustamente, né, médico que abusou das possibilidades, retorna como, dentista, apagado, enfermeiro, ele, tanto que ele queria ser médico, não consegue, vai ser enfermeiro, só falta colocar aquele aparelhinho aqui, para andar, e aí ele não empurrando, aquele carrinho de roupa suja, né, ou então trabalha no frigorifo, para ficar todo de branco, ou numa fábrica de bebida, de refrigerante, né, para o todo de branco, né, ele queria ser médico, não consegue, quando eu vou nesses hospitais, que eu vejo enfermeiros andando para lá e para cá, então, ou aqueles empurrando o carrinho, eu fico olhando, quem será que foi esse doutor, lá na outra encarnação, né, é da lei aqui, grande agricultor, que dilapidou a energia de cooperadores, também conhecido como chicoteava, escravo e mandava matar, né, vem de novo a gleba, na condição de pobre lidador, ah, lembra da novela, Força de um Desejo, o Higino Ventura, Mal que Neu Cão, ele, a dona Hidalino, sabia qual que era pior, batia nos escravos, matava, chicoteava, né, vai reencarnar onde? Lá na Bahia, lá em cima, e depois vem cortar cana, hein, sertãozinho, um furo de carvão, que judiação, olha, cadê os direitos humanos, está aqui dentro desse livrinho, querida, é da lei, não escapa, era aquele fazendeiro lá, não gostava de moer a mão dos escravos lá no engenho, vai cortar cana aqui em sertãozinho, trabalhando escravo, aqui ó, artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, a afeição de habilidosos trabalhadores de última classe, pincel da ribalta, ribalta lembra o Charles Chaplin, luz da ribalta, pois é, tinha o dom, o talento lá na velha Europa, né, como costumam dizer, a filha do Agenor, a filha do Agenor, para quem não sabe, Agenor era um rei lá na Fenícia, e ele entre as filhas, tinha uma que chamava Europa, por isso que a filha do Agenor é lá onde está tendo a Copa do Mundo, pois é, lá aqueles artistas aqui, do pincel, né, pintavam tudo, mas faziam mau uso daqueles dons, reencarna aqui no Brasil, com a lata de tinta de 18 litros, pintando o muro agora, ou então, era um mestre no violino, ou no acordeon, né, lá na França, né, e fazia mau uso, reencarna agora, tocando sanfoninha aqui na rodoviária, vão, 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 não vão passar lá e falar que eu falei que eles eram, não fala isso não, fica com raiva de mim e da doutrina, é da lei, aqui ó, mulheres dignificadas por nomes distintos, lá nessa novela tinha uma, baronesa Esther de la Mari, né, duquesa eu não sei das quantas, imperatrizia eu não sei da onde, mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e a dissipação, frequentemente voltam aos lares na categoria de ínfimas servidoras, também conhecido como empregada doméstica, que agora não pode falar, que é depreciativo, então, secretária do lar, empregada, né, ou então, se é o empregado, né, né, vinha agora, que eu conto aquela história, do homem que falava assim, Capachildo, que horas são? Que horas o senhor quer que seja, doutor? Volta como Capachildo, tô de olho naquele relógio lá, aqui nesse centro não acontece, viu Carlão, você tá aí no fundo, Adilson, tem centro espírita lá no norte do Paraná, que as pessoas, o centro é assim, né, então quem fica sentado lá, a pessoa tá ouvindo a palestra, de repente parece que tá com torcicolo, começa a fazer assim, coisa feia, parece que a palestra não tá agradando, vem uma vez aqui na terça-feira à noite falar, pera um pouco, logo nós terminamos aqui, falta poucos minutos pra terminar, e aí, nós vimos aqui no livro, pensamento e vida, tarefas novas, tarefas novas, tirar do livro e a vida continua, então, quando a pessoa, ela tenta se formar em alguma profissão, ou profissional liberal ou não, quer montar uma firma, quer ser um industrial, quer ser um comerciante, às vezes não tem o tino, não vai pra frente, mas ele tem aquele tino pra fazer aquilo, e não dá certo, faz emprestado, a firma não vai pra frente, eu, se eu fosse trabalhar com alguma coisa aqui, vamos supor que eu fosse montar uma fábrica de cerveja, brasileiro parar de beber cerveja, no dia seguinte, o Alcântara montou uma, desse jeito, pé frio, que na época que eu era solteiro, que a gente jogava baralho em casa, assim, de brincadeira, de sábado e domingo, se eu ficasse com o pé sem o sapato no nosso gato, pegar a pneumonia, de tão pé frio que eu sou, então não adianta, aqui nós ficamos sabendo, por que, que a pessoa, temporariamente desligou, querido, cerrou aí umas oito encarnações, dessa você vai trabalhar como empregado, lá atrás de uma mesa, quanto tempo, senhor, 40 anos, é da lei, então, nesse livro aqui, E a Vida Continua, que é um romance interessantíssimo, que começa lá em Poços de Caldas, ali nas termas, naquele jardim, que tinha lá em 1947, poços de caldas, muita gente passou a lua de mel lá, tinha charrete, ainda não tinha aquele relógio das flores, e é ali que eu encontro, de Eveline Serpa, e o Ernesto Fantini, depois, lá para frente, que eles já estão, lá no capítulo 13, já desencarnaram, estão do lado de lá, o que que acontece do lado de lá, o irmão Cláudio, está contando para eles aqui, na página 107, sobre provas e expiações, provas e expiações, é tirado do livro ao consolador, da pergunta 246, há uma diferença muito grande, entre a provação, e a expiação, provação, às vezes a pessoa pensa, que provação é época do vestibular, fica aquela provação, fazendo aquela provação em casa, e expiação, é ficar vigiando a vida da vizinha, fica naquela expiação, não é nada disso, na doutrina espírita, provação é uma coisa, mas é bem diferente, uma coisa da outra, qual a diferença entre provação e expiação, resposta do Emmanuel, no livro ao consolador, pergunta 246, a provação, é a luta, que ensina ao discípulo, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho, e da edificação espiritual, trabalhar, pegar o caminho do eito, e estudar, e a expiação, é a pena imposta, ao malfeitor, que comete um crime, perante ele, ou perante o próximo, aí ele vem com defeitos físicos, ou renasce com defeitos físicos, ou vai adquirir, durante a existência, é da lei, uma diferença bem grande, aprovação, às vezes a pessoa tem dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento com alguém, é isso, né, agora, a expiação, lembra de um caso ocorrido lá em Brasília, e isso não está em nenhum livro espírita, mas dentro da lei de ação e reação, causa e efeito, vocês se lembram de uns jovens, que atearam fogo, a um cidadão que está dormindo lá, um nativo, um autóctono, um alborígine, que índia é quem mora na Índia, né, um nativo, queimaram, não foram condenados nem nada, foram absorvidos, vão pagar uma cesta básica lá para a família, pois é, depois que desencarne, mesmo que a família, daquele cidadão que foi queimado, e mesmo, ele perdoe, é da lei que aqueles quatro, vão ter que reencarnar e resgatar, ou na próxima, ou daqui, 1500 anos, igual aquele pessoal lá em Lyon, que colocou fogo naquelas senhoras, daquelas moças, depois se encontraram aqui, no mês de dezembro, em Niterói, num circo, 1500 anos depois, queimaram tudo lá, 1200 homens, mulheres e crianças, foram queimados, pisoteados lá no circo, nem que leve, 15 séculos, 20 séculos, esses quatro jovens, deverão reencarnar, não é que vão estar dormindo um pão de onde, cada um vai ser, riscado, reencarna com fogo selvagem, e fica com fogo selvagem, dos 15 aos 80 anos de idade, queimando 24 horas por dia, é da lei, pois é, então aqui, tarefas novas, nesse livro aqui, o Ernesto Fantini e Eveline Serpa, ouvindo o irmão Cláudio, André Luiz anotando, esses candidatos, nós, a recapitulação expiatória do passado, imploram, medidas contra eles mesmos, seja na escolha de ambiente doméstico, em desacordo com seus ideais, ambiente doméstico, em desacordo com seus ideais, também conhecido como, casamentos provacionais, e a pedra e o esmerilho, é da lei, ora essa, ou na formação do futuro corpo, de que farão uso, vem com o corpo deformado, corpo esse que, muitas vezes, desejam, seja bloqueado, em determinadas funções, prevenindo-se prudentemente, contra as tendências inferiores, que, em outro tempo, lhes facilitaria a queda, aí o Fantini, o Ernesto Fantini, pergunta, isso quer dizer, que pedem certas caçações, em desfavor, deles mesmos? Resposta do irmão Cláudio, sim, caçações, em vista disso, encontramos na terra, a cada passo, grandes talentos, frustrados, para a direção, que anelariam imprimir, aos próprios destinos, e continuam, inteligências vigorosas, desde cedo, barradas, na obtenção, de quaisquer louros acadêmicos, aí, inteligências vigorosas, tem muito talento, inteligência, que é elevadíssimo, desde cedo, barradas, na obtenção, de quaisquer louros acadêmicos, e, por essa razão, detidas, em artesanatos obscuros, ou em cargos singelos, em longa, e dolorosa, subalternidade, trabalhando de empregado, a vida inteira, ganhando salarinho, ele pediu, implorou, para resgatar coisa do passado, aí, ó, nos quais, em tesouro, humildade, equilíbrio, paz e moderação, tomara que, adquira humildade, né, e equilíbrio, artistas, contrariados, cadê aqui, tarefas novas, onde é que está, a cópia aqui, para nós lermos aqui, aqui, artistas, contrariados, nas mais altas aspirações, arrastando, defeitos físicos, e inibições, outras, que lhes, obstam, temporariamente, as manifestações, e, sob as quais, adquirem, a reeducação, dos próprios impulsos, com respeito necessário, para consentimentos do próximo, mulheres, de profunda capacidade afetiva, profunda capacidade afetiva, jungidas a corpos, que lhes deprimem a apresentação, aprendendo, em terríveis conflitos da alma, quanto dói, a deserção do lar, e o menos preso, aos compromissos da maternidade, aborto, não quero filho, vou abortar, quem já fez no passado, não sabia disso, né, as atenuantes, mas quem sabe, que está cometendo o crime, a parteira, o médico, o marido, o pai, que quis que fizesse, né, homens hábeis, enérgicos, carregando frustrações, insidiosas, e ocultas, que lhes proíbem, a euforia orgânica, no estágio físico, de moda, edificar o espírito de entendimento, e caridade, no âmago de si próprios, está tudo aqui nos livros, então, quando a pessoa passa, por essas necessidades, e ela não sabe, por que, que aconteceu isso comigo, tanto que eu me esforcei, trabalhava de dia, estudava de noite, né, teve gente que se formou, está bem na vida aí, e eu, o que aconteceu? Está tudo dentro dos livros espíritos, só estudar, lei de ação e reação, causa e efeito, estudar, quanto mais a pessoa estuda, mais aprende, menos desinformada ela fica, ao desencarnar, no evangelho segundo o espiritismo, no capítulo sexto, o título é, o Cristo Consolador, depois das anotações dos espíritos, dos evangelistas, vem o comentário de Kardec, e ali no capítulo sexto, só um espírito se manifesta, está lá, instruções dos espíritos, advento do espírito da verdade, advento, isto é, vinda, chegada, do espírito da verdade, aprendi com Adelina da Silveira, não é de verdade, o espírito da verdade, que se autointitula, dizendo, eu sou o divino jardineiro, eu sou o grande médico de almas, dando a entender, que seria, nosso Senhor, Jesus ou Cristo, ele diz o seguinte, espíritas, somos nós, eis o primeiro ensinamento, amai-vos, e eis o segundo, instruí-vos, muito obrigado a todos, pelo carinho, pelas vibrações, tenham uma boa noite. eis o segundo, o segundo,